Muito cheia? Muita coisa? Ok. Estão visualizando? Sim, professor. Então, pessoal, hoje a nossa quarta aula e hoje a gente vai um pouquinho de pronomes e de colocação pronominal, que é um item que cai bastante também, você sabe que a gramática é bastante extensa e então, como eu falei para vocês no início, a gente vai naqueles pontos que costumam figurar mais ali no Enem, para a gente não perder tempo. E assim, a classe dos pronomes, se vocês lembram, ela é uma das fáceis de palavras da nossa gramática, uma daquelas 10, e é uma classe grande. Então, eu procurei, assim, focar, vou dar uma passada rápida neles, e focar mais na colocação, que é aquilo que cai mais, né? Os pronomes, no caso, eles são muito usados como elementos de coesão, e então, eles também vão auxiliar vocês nessa questão da redação também de vocês, né? Não é escrita, porque a redação é dentro da norma padrão, então, a aula de pronomes, além de ajudar na questão da prova lá das linguagens, né? Ela também ajuda vocês na elaboração da redação, coisas que vocês devem ficar atentos, porque cada pontinho, né? Cada falhinha é um pontinho a menos, ali na redação de vocês também. E a gente não pode perder nada, né? Não pode perder nenhum pontinho, ok? Então, pessoal, o que são os pronomes, né? São aquelas palavras que indicam as pessoas do discurso, podem indicar posse e podem indicar posições das coisas, das pessoas, dos elementos, né? Seja no espaço, no tempo, em relação às pessoas do discurso, e eles acompanham ou substituem os substantivos. Essa questão de substituir, então, realmente é muito importante, por quê? Ele evita que a gente repita muitas vezes as coisas dentro de um texto, por evitar que ele fique repetitivo, repetição de termos aí dentro do texto. Então, aqui nós temos, né? Onde está o meu bolo? Não acredito que você o comeu. Então, eu tenho aqui o pronome, o meu, né? Depois a gente vai ver a classificação deles. E aqui eu tenho um outro pronome, certo? Então, eles são esses elementos de coesão que evitam a repetição no discurso, seja no oral ou seja escrito. Então, olhem só. Aquela é a minha escola. Eu estudo naquela escola. A gente não fala assim, não é adequado falar assim ou escrever assim. Então, onde é que os pronomes entram? Eles entram fazendo essa ligação entre as orações, entre os textos, de modo a evitar essa repetição, né? Então, aquela escola onde estudo. Então, onde aqui, se eu unir aqui as duas orações, eu tirei esse termo escola, naquela escola aqui, né? Então, aqui eu evito essa repetição. Tá? Então, o onde é um pronome relativo, que a gente vai ver depois por que ele é um pronome relativo. Certo? Então, aqui só estou dando essa introdução para vocês, para saber a importância dos pronomes para as questões ou para a produção de texto de vocês. Ok? Então, e aí então, de acordo com a função que eles exercem ali dentro das orações, dentro das frases, dentro do texto, eles têm uma classificação, eles vão receber uma classificação. Certo? Que vocês provavelmente já viram, só que a gente vai ter que relembrar. E outra coisa, pessoal, que eu digo para vocês, isso serve para a minha aula ou para as outras todas. Não basta essa aula aqui, é importante depois que vocês peguem de novos slides, que vocês façam o exercício, que vocês revisem, não é? Porque às vezes passa alguma coisa aqui, mas vocês olhem depois lá, vocês acabam lembrando e assimilando melhor. Certo? Então, são as seis, né? Essas são as seis classificações aqui que os pronomes recebem. Ok? Que são os pessoais, demonstrativos, os possessivos, os indefinidos, interrogativos e os relativos. A gente vai dar uma passada em cada um, assim, para você lembrar, né? E depois a gente vai ver também a função de cada um. Certo? Falar bem devagar. Então, os primeiros são aqueles que vocês aprendem desde lá do quarto ano, terceiro ano, lá do primarinho, né? Que são os pronomes pessoais. Que eles são aqueles que indicam o sujeito ou complemento da oração. Certo? Às vezes a gente fica assim, ah, pronome pessoal parece que funciona só na função de sujeito. Mas aí a gente vai ver que eles se dividem em dois casos. Certo? Então, que é o caso reto e o caso oblíquo. Então, os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que eles exercem a função de sujeito na oração. E acontece muito de um aluno fazer essa troca. Às vezes, ele usa, pode usar às vezes um que é de função de sujeito lá na função de objeto. Então, hoje a gente vai ver direitinho como é que faz isso aqui para não haver essa confusão. Certo? Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função de sujeito. Eu gosto muito da Ana. Então, eu ali é o sujeito. Quem que gosta da Ana? Lembrando para vocês que quando a gente quer saber o sujeito de uma oração, aqui tão fácil, tá claro, né? Eu, eles, nós. Mas, às vezes, não tá tão claro, porque o sujeito, às vezes, é uma extensão de palavras. As meninas bonitas da minha vizinha. O sujeito é grande, né? Então, o aluno, às vezes, se perde em saber quem é o sujeito naquela oração. Então, é sempre bom perguntar para o verbo. Perguntou para o verbo quem que fez aquilo que está dizendo ali, logo você vai achar o sujeito. Vai ver que é toda uma extensão ou é uma palavra só. Sempre perguntando para o verbo quem é, quando a gente quer saber, tem dúvida em relação ao sujeito da oração. Ok? Então, eu gosto muito da Ana. Quem é que gosta? Eu. Então, eu, sujeito da oração. Então, aqui o eu, o pronome do caso reto, que está funcionando como o sujeito da oração. Eles saíram. Então, quem que saiu? Eles. Então, eles aqui é o pronome, é o pronome, né? Que está na função de sujeito da oração. Então, esse é o pronome do caso reto. Nós vamos sair também aqui. Nós. É o sujeito da oração. É um pronome do caso reto. E quais são esses pronomes? Que vocês já conhecem bem, né? Eles são aqueles que marcam a pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, vocês, eles. Lembrando, né? Como a gente já viu, que o você, ele está dividindo o uso na língua portuguesa com o tu. Ele está ali. A gente até já fez algumas questões sobre isso. Falou sobre isso lá nas variedades linguísticas, né? A gente já viu que o você está dividindo com o tu aí no território nacional. Certo? Então, pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Funciona na função de sujeito. E depois eu tenho também esse outro pronome pessoal aqui. Que é o do caso oblíquo. Então, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles substituem substantivos e também complementam os verbos. Ok? Então, se eu digo que complementam o verbo, então ele já não vai funcionar na posição do sujeito. Ele vai ser complemento de verbo. Ok? Então, está comigo o seu caderno. Com quem que está o caderno? Está comigo. Então, note aqui que além de identificar quem tem o caderno, o pronome, ele também auxilia o verbo. Aqui, ó. Por quê? Aqui a frase está na ordem inversa, né? Está comigo o seu caderno. O seu caderno está comigo. Certo? Então, comigo aqui, ó, o seu caderno está comigo. O sujeito, no caso aqui, é o caderno. E o comigo aqui é o complemento do verbo. É um pronome oblíquo, não é? A carta, fechei-a e coloquei no correio. Então, fechei a carta. Ou seja, o pronome a completa o sentido do verbo. Aqui é um pronome oblíquo. Ok? Ó. Eu tenho aqui. Fechei. Quem que é o sujeito do verbo fechar aqui? Eu não tenho, eu não estou aí marcado aqui. Não estou dizendo eu fechei. Mas a desinência do verbo, que eu tenho como se diz, lembram do sujeito oculto, o sujeito desinencial? A desinência do verbo está me dizendo aqui. Só pode ser eu, né? Então, eu, sujeito. E a é o complemento. O pronome oblíquo aqui funciona como complemento do verbo. Deu-lhe um abraço. Deu um abraço em alguém. Então, o pronome lê, ele está completando o sentido aqui do verbo. Ok? Então, lembrando. O pronome do caso reto é uma função do sujeito. E os do caso oblíquo, aqueles que... Deixa eu ver se eu coloquei aqui já. Aqui, ó. Já botei aqui na tabela para diferenciar bem. Então, o caso reto funciona uma função do sujeito. Cada pronome desse do caso reto, ele tem o seu correspondente. Certo? Então, eu, me, mim, contigo. E cada um, então, tem o seu correspondente. Então, e os do caso oblíquo, aqui na função de objeto da oração. Então, eu vou mandá-lo embora. Vou mandar ele embora. Na língua falada, a gente costuma dizer isso. Mandei ela embora. Beijei a boca dela. Vou mandar ele embora. Na língua falada, na informalidade, a gente usa. Mas aqui a gente está falando de Enem, que vai cobrar a norma culta de vocês. Então, eu vou mandá-lo embora. Eu vou enviar-lhe uma carta. Eu vou enviar uma carta a ele. Certo? Aqui, aqui não estaria contra a regra, né? Enviar a carta a ele. Aqui, poderia funcionar também na norma padrão, né? Só estou dando o exemplo aqui de que o pronome oblíquo, ele completa o sentido, né? De um verbo. Então, enviar o quê? Enviar uma carta. Para quem, né? Então, enviar o quê? Uma carta. Para quem? Para ele. Então, eu tenho um verbo aqui que precisa, na verdade, de dois complementos, né? Porque quem envia, envia alguma coisa para alguém. Certo? Então, sempre lembrando que o caso oblíquo, o pronome reto do caso oblíquo, ele só vai funcionar na função de complemento do verbo. Aqui, tem uma divisão importante dos pronomes oblíquos. Por quê? Os oblíquos, eles se dividem também em dois tipos, que são os átomos e os tônicos. Em princípio, parece assim, vocês vão pensar, professora, que tanta coisa, como é que eu vou decorar isso? Mas vocês vão ver depois que nas frases e nos exercícios, aí fica tudo mais claro. Certo? Então, os pronomes átomos, quais são? Estão aqui. Por que que são átomos que a gente diz? Porque eles soam mais fracos na oração. Então, me, p, c, o, a, lê, são pronomes que soam mais fraco, né? Com uma tonicidade mais fraca. E eles, só que é muito importante. Esses pronomes átomos, eles se ligam ao verbo por meio do hífen. Certo? Então, vocês sabendo disso, vocês já vão saber que esses pronomes aqui, eles dificilmente vão começar uma oração na norma culta. Certo? Então, isso aqui a gente vai ver depois lá na colocação pronominal. Então, esses pronomes átomos, eles sempre se ligam ao verbo por meio do hífen. Tá? Ó, vou mandá-la. Não é a mandá-la de botar na parede, tá, gente? Vou mandar ela, então, tirei o R, né? Vou mandá-la com tonos, escrevo-lhes, ó, aqui, ó. Sempre ligado ao verbo por meio do hífen. Certo? E os tônicos, que são aqueles que soam mais fortes. Mente-se, ele, ela, nós, vós, que soam mais fortes. Então, esses são acompanhados por preposição. Então, essa é a particularidade de cada um. Os pronomes pessoais, oblíquos, átomos, se ligam ao verbo por meio do hífen. E os pronomes pessoais, ou oblíquos, tônicos, eles se ligam ao verbo por meio de uma preposição. O que que isso vai influenciar depois? Que vocês vão ver que uns funcionam como objeto direto do verbo, porque a gente viu que eles funcionam como comprimento do verbo, certo? Então, vocês sabem que os comprimentos dos verbos, a gente chama de objetos. Lembram do objeto? Tem o objeto direto e o objeto indireto. Então, se eu sei aqui que o pronome tônico, ele se liga por meio de preposição com o verbo, eu já vou saber que, então, ele vai ser um objeto indireto. Lembra que o objeto direto se liga ao verbo por meio de uma preposição? Certo? Mas só que depois a gente vai olhar com mais detalhe lá na frase pra vocês entenderem melhor. Ó, mandei o livro, mandou o livro para mim, ok? Mandei um livro para ela, tá? Então, aqui, ó, mandou, tá aqui, complemento do verbo. Mandei o quê? O livro. Para quem? Então, eu tenho aqui um objeto direto, ó. Mandei o quê? Lembra quando a gente faz a perguntinha pro verbo o quê ou quem, né? Abracei fulano. Abracei quem? São complementos que se ligam ao verbo sem preposição. Então, a gente diz que são os objetos diretos. Então, se eu já tenho aqui o objeto direto, esse aqui é o objeto indireto. Tanto que tá aqui, ó, ligado por preposição. Porque o verbo mandar, ele exige dois complementos, né? Quem manda, manda alguma coisa para alguma pessoa. Mesma coisa aqui, ó. Mandou um livro, mandou o quê? O livro. Para quem? Para ela. Então, eu tenho aqui um objeto direto, que é o complemento do verbo mandei. E o objeto indireto. Porque mandar exige esses dois complementos. E eu não posso ter, logicamente, dois objetos diretos ou dois indiretos. Então, um vai ser o direto e o outro, automaticamente, vai ser o objeto direto. Tá? Então, essa é mais uma função de pronomes oblíquos, retos, né? No caso, reto ou oblíquos. Aqui, agora, o que eu falei para vocês. Com função de objeto direto e objeto indireto. Então, os pronomes oblíquos, como eu falei, podem desempenhar a função de complementos verbais da seguinte forma. Vamos ver como é que funciona isso. Como objeto direto, quando for aqueles pronomes átomos, né? O, a, os, as. O, lhe e o lhes. Isso aqui vai ficar claro na oração, tá, pessoal? Aqui, assim, solto, meio que não faz muito significado para vocês. E também, pode funcionar como objeto direto ou indireto. Às vezes, os dois ao mesmo tempo ali. Que são me, te, se, nos, vos. Esses átomos também, ok? Então, olha aqui. Na função de objeto direto, o pronome. Olha aqui. Convidei-os para jantar. Então, olha aqui. Convidei quem? Lembrando que, quando eu faço a pergunta quem ou o que, para o verbo, eu sempre tenho um complemento direto. Ou seja, um objeto direto, tá? Então, convidei quem? Eles, que eu não sei quem. Então, convidei-os. Por que que eu usei os aqui e não eles? Que a gente viu que eles lá é função de sujeito. E os oblíquos, função de objeto. Então, eu convidei-os para jantar. Convidei quem? Os. Então, o os aqui tem função de objeto direto do verbo aqui. Complemento direto do verbo. Função de objeto direto ou indireto. Por que que eu trouxe esses dois? Porque o lê, que eu falei pra vocês, tá aqui, ó. Pronomeato no lê, que se liga ao verbo por meio do item. Às vezes, pessoal, ele pode ser o objeto direto, mas às vezes também pode ser indireto. Vai depender do verbo, tem que olhar a regência do verbo. Certo? Então, aqui, abraçou, lê. Eu tenho aqui um objeto direto. Porque abraçou quem? Então, abraçou, pode ser ele, pode ser o filho, qualquer um que fosse aqui. Então, isso aqui é o objeto direto do verbo abraçar. Por quê? Abraçou quem? Abraçou ele ou enfim. Então, aqui é o objeto direto, complemento direto desse verbo abraçar. Agora, aqui, o livro interessava lê. Aqui, eu já tenho, eu não botei aqui, aqui já tem um objeto direto. Por quê? O livro interessava a quem? Lembram que aqui o lê tá se ligando ao verbo por meio de uma preposição. Então, algo que interessa, interessa a alguém. Não interessa alguém só. Tipo aqui, ó. Tá? Então, o verbo, o livro interessava a ele ou para ele. Tanto é que eu poderia trocar aqui, eu posso usar a ele ou para ele, ó. Duas preposições. A preposição, o para também. Então, o livro interessava para ele. Então, esse lê aqui, se o verbo se liga por meio de uma preposição ao pronome, aí, então, eu tenho aqui um objeto indireto. Então, aqui, eu tenho direto e aqui eu tenho um objeto indireto. Difícil, pessoal? Fácil? Como é que tá? Ninguém fala. Estão aí ainda, Calanelo? Sim. Sim. Gente, cuidado com o enro clássico. Isso aqui pega muito vocês, tá? Então, mais do que ficar atento ao pronome, nome, se é definido, indefinido, isso aí não vai ser cobrado muito de vocês. O conceito, o nome do pronome. Vai ser cobrado o quê? Como eu tenho falado desde o início, vai ser cobrado o uso deles, a função das palavras. É sempre dentro de interpretação, sempre dentro de função. Então, por isso que não se preocupe em... Ah, meu, como é que eu vou decorar, meu Deus do céu, que é pronome definido, possessivo, pessoal, do caso reto, do caso oblíquo. Não. Vocês têm que saber é quando usar e como usar. Então, tem alguns erros clássicos que os alunos cometem, né? As pessoas, em geral, em relação ao uso dos pronomes. Por exemplo, a troca de mim por eu, né? Ou de eu por mim no lugar inverso. A gente viu que eu, eu, tu, ele, nós, nós, eles, funcionam lá na função do sujeito. E os outros, os oblíquos, funcionam lá na função de objeto, lá na função de complemento do verbo. Só que, às vezes, o aluno faz essas trocas, tá? Ou seja, faz a função invertida dos pronomes, tá? Emprego de mim como sujeito, tipo, mim fez, né? Lógico, não fica assim tão claro, mas, às vezes, o aluno faz, dependendo da frase, ele acaba escatando. Ou eu como objeto indireto. Isso é para mim fazer? Olha só. Qual é o correto? Isso é para eu fazer? E a gente costuma muito falar isso, as pessoas, em geral, né? Isso é para mim fazer? Isso é para mim comer? Min, a gente já viu que funciona como complemento e não como sujeito. Como sujeito são os pronomes do caso reto. Quem é o sujeito do verbo fazer? Eu, né? Quem fazer alguma coisa? Eu. Então, isso é para eu fazer e não para mim fazer, tá? Ela não deu bola. Essa aqui é a craça, né? Mas, só se for muito informal, assim, né? Mas, acontece também. Ela não deu bola para eu hoje. Ela não deu bola para mim. O sujeito está aqui, pronome pessoal do caso reto. Agora, aqui está o complemento, né? Então, não poderia ser eu. Teria de ser mim, tá? E agora, eu pergunto para vocês. É certo entre eu e tu? Ou entre mim e ti? Eu tenho aqui as duas. Essa história é entre eu e tu. Essa história é entre mim e ti. E agora, quais são? Qual delas está certa? Quem é que quer arriscar? Será que essa história é entre eu e tu? Ou essa história é entre mim e ti? Entre mim e ti. E isso, é isso mesmo, né? Costuma-se muito dizer, né? Eu e tu, ali, né? Como, ali no final, né? Não como sujeito. Lógico, eu poderia colocar eu e tu, né? Vamos ler essa história. Daí sim, sujeito, eu e tu. Agora, aqui já é um outro caso, né? Essa história é entre mim e ti. Por quê, né? Não é sujeito, não está em função de sujeito aqui, né? E, além do mais, tem uma preposiçãozinha aqui, né? Geralmente, depois de preposições, a gente vai usar o pronome oblíquo e não pessoal. Mas, para focalizar melhor, é que isso aqui não é o sujeito da oração, né? Então, o sujeito gramatical aqui, na verdade, é essa história, né? Então, isso aqui é só um complemento da oração. Por isso, o uso do pronome oblíquo, ok? Então, caso reto e caso oblíquo, pronomes pessoais. Agora, deixemos eles para lá. Esse aqui, vou passar muito por cima. Não posso deixar de falar, porque é um pronome também. É uma classificação. Só que isso aqui cai muito pouco, tá, gente? Mas, já que eu ia falar dos seis, eu não ia deixá-lo fora. Então, os pronomes de tratamento, que são aqueles termos respeitosos, empregados normalmente em situações mais formais. Mas, como a gente, toda regra tem uma exceção, você é o único pronome de tratamento que é usado em situações informais. Então, alguns exemplos aqui, tem vários, né? Você, a senhora, vossa magnificência, vossa santidade, são esses pronomes mais formais que a gente usa para se dirigir às pessoas. Vossa excelência, né? Que a gente usa muito aí para os políticos, certo? São pronomes de tratamento. Pronomes que, como o nome diz, que a gente usa para tratar com as pessoas. Para se dirigir às pessoas, né? De forma mais respeitosa, certo? Porque o você, colocamos aqui, porque até um tempo atrás, o você, ele era usado para situações formais. Nas informais, era mais o tu. Mas, agora, como vocês já sabem, você está dividindo também com o tu nessas situações mais informais, certo? Então, isso aqui eu vou passar bem brevemente, porque os outros aqui realmente vão interessar mais para vocês. Porque eles têm a ver com elementos de coesão, eles podem ser elementos de coesão, eles podem retomar termos dentro de uma oração, podem substituir termos, acompanhar, né? Então, são mais importantes, tá? São os possessivos, agora, que são aqueles que, como o nome diz também, indicam ideia de posse, certo? Essa caneta é minha, tá? O objeto possui da caneta, então, pertence à primeira pessoa do plural. Tá aqui. Cada pessoa do discurso, né? Aqui estão os pronomes do caso reto, né? Como vocês viram. Que a gente também diz que eles são as pessoas do discurso. Que são aquelas pessoas às quais a gente se dirige, né? Então, cada pronome pessoal reto desse, ou pessoa do discurso, tem o seu possessivo correspondente, tá? Então, eu, meu, minha, meus, minhas, ele, ela, seu, suas, seus, suas. Cada um tem o seu correspondente. Por que que isso é importante? Professora, por que que eu tenho que saber isso tudo? Não é que vocês tenham que decorar. A questão é do uso, tá? Por quê? Só focar mais um pouquinho aqui, né? Pra depois explicar pra vocês. Então, vocês estão vendo, ó. Sempre indicando posse. Este livro é vosso? Perguntando, né? Essas carteiras são vossas? Ideia de posse. Esta é a sua mãe? Posse pode ser de coisas, né? Ou pode ser de relação de parentesco. Meu pai, minha mãe, né? Então, o pronome possessivo vai indicar tudo que relacionar a posse, vai ser indicado por um pronome possessivo. Por que que é interessante que vocês saibam isso? Que cada um tem o seu correspondente. Porque pode ser que vocês façam isso aqui, e isso aqui também é muito cobrado. Que é o quê? A questão da uniformidade no uso dos pronomes. Então, por exemplo, olha aqui. Se você quiser, eu vou até o teu gabinete. Gente, isso aqui eu vi até numa propaganda esses dias, na televisão, tá? De um... não sei se era de um banco, uma coisa assim. Eu vi que tinha uma troca de pronome dessa, tá? Então, a norma culta pede que se obedeça, né? Cada pronome pessoal com o seu possessivo correspondente. Tá? Então, aqui, ó. Se você quiser, eu vou até o teu gabinete. Isso aqui tá errado. De acordo com a norma culta, né? Por quê? Eu tenho aqui o você, e eu tenho aqui o teu, que é de segunda pessoa. Então, ó, se você quiser, eu vou até o seu gabinete. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Se tu queres, eu vou até o seu gabinete, ó. Te, né? Segunda pessoa, tu, né? Então, o certo é, se tu queres, eu vou até o teu gabinete. Então, você, seu, sua, né? Tu, contigo, teu, é... Então, cada um com o seu correspondente. Então, isso aqui é muito cobrado também. Às vezes, pode cair alguma questão pra vocês indicarem, né? Qual delas está de acordo com a norma culta. E vocês não se atentarem a isso. Vocês ficarem em dúvida. Não, mas... Mas todas elas estão certas. Às vezes, não tem? Quando a gente fica na dúvida. Ou elimina três e fica em dúvida com duas. Meu Deus, parece que é essa. Mas essa aqui também parece que tá certa. Às vezes, é só um casinho deste, pessoal. Só uma misturinha de tratamento que eles colocaram ali e que pode pegar vocês. Então, atentos aos pronomes. Vê se tá tudo certinho. Quando fica alguma coisa bem parecida uma com a outra, olhem nesses detalhes. Tá? Pode ser que seja alguma coisa nesse sentido. Então, o que vocês têm que fazer? Eu vou fazer vocês decorar isso tudo aqui agora? Não vou. Não temos tempo pra isso. O que vocês têm que fazer? Vocês depois têm que pegar, dar mais uma olhada, não é? Observar com mais atenção. Tá? Depois nós temos os pronomes demonstrativos. Também, como o nome diz, serve pra demonstrar alguma coisa ou pra indicar, né? A posição de algum elemento em relação à pessoa. Seja no discurso, seja no tempo, seja no espaço. Por quê? Vai ser sempre este aqui, aquele lá. Então, sempre em relação a uma outra coisa, né? Então, eles têm os pronomes demonstrativos, nós temos os variáveis e os invariáveis. Variável por quê? Lembrando de uma palavra variável, isso aqui não serve só para os pronomes, serve para as outras palavras variáveis da língua portuguesa. E vocês têm que lembrar o que é variável, né? Em relação a nome. Variável em número e variável em gênero. E quando eu lembro de número, quando eu me refiro a número, o que é? Singular e plural, nada mais do que isso, né? Então, aparece alguma questão lá, a desinência de número, quais são, baradá, baradá. Então, tem mistério. Números são só dois, singular e plural, tá? E quando eu falo de desinência de gênero, só dois também. Feminino e masculino, tá? Então, nós temos pronomes variáveis em relação à desinência de gênero, masculino e feminino, em relação ao celular e plural, né? Este, esta, né? Estas, eu tenho o plural, mas isso aqui é tranquilo para vocês. Porque como vocês usam muito, e se vocês já têm internalizado, vocês, por exemplo, nunca vão dizer issos, nem istos, nem aquilos. Então, isso aqui é uma coisa que é natural para o falante da língua portuguesa. Vocês sabem, automaticamente, que dizem esta, se passar, vocês vão passar para estas. Então, isso aí não, isso aí não, com certeza, vocês não têm problema com isso. Só tem que saber o quê? Que são pronomes, né, que servem para demonstrar ou para indicar alguma coisa, a posição, né, de alguma coisa em relação ao falante. Olha só. Então, sempre em relação, ali tem a ver, por exemplo, este é junto de quem fala, então, esta garrafa é minha. Às vezes, a gente não faz muito essa diferença, este, este, essa, usa tudo da mesma forma. Não tem problema nenhum, a pessoa vai entender. Não tem, agora, se tratando de vestibular, se tratando de Enem, aí vai fazer diferença. Então, tem que saber, né? Então, este é sempre em relação àquilo que está aqui, próximo de quem fala. Este já está próximo de quem, da outra pessoa lá, com quem se fala, ou a quem se fala, certo? E aquele, então, é longe dos dois. Então, esta garrafa é minha, essa aí é sua, tá? E aquele, então, é aquele que está longe tanto do falante quanto do ouvinte, tá? Parece assim, bah, mas, professor, isso aqui, isso aqui, parece que nem mais tem que se estudar isso aqui, né? É tudo tão comum assim, mas a gente tem que saber isso, né? Para as nossas questões lá do vestibular e tem a ver também, depois, com as conexões ali no texto, né? Em relação ao texto também, que isso vai interferir, certo? Olha aqui, ó. Uma coisa que a gente, às vezes, não se dá conta, tá? Quando a gente vê um O sozinho, a gente pode pensar que ele é um artigo. E, às vezes, um Ozinho, gente, ó, O, A, Os, As, eles também funcionam como pronomes demonstrativos. Porque, às vezes, a gente vê, acha que é só aquelas palavrinhas, né? Este, aquele, aquilo, esta, não. Às vezes, um Ozinho, ele está na função de pronome demonstrativo, tá? Por exemplo, esses pronomes O, A, Os, As, eles são pronomes demonstrativos quando eles se referem àquele, àquela, àquilo ou isso. Então, por quê? São palavras, esses aqui, são pronomes demonstrativos, ó. Isso, isto, aquilo, são pronomes demonstrativos. Só que, às vezes, eles não estão expressos ali. E vocês têm que saber quando que eles estão representando o pronome demonstrativo. Por exemplo, ó, não, O, não aceito o que eles fazem. Isto aqui é só um O. Mas, esse O refere a quê? Aquilo. Eu poderia dizer, ó, não aceito aquilo que eles fazem. Mas, a gente não usou. A gente usou O. Não aceito o que eles fazem. Então, o O aqui é um pronome demonstrativo. Tá substituindo o pronome demonstrativo àquilo. Das histórias que eu ouvi, a do Paranaense foi a mais interessante. Olha aqui, ó. Que é o mesmo que, das histórias que eu ouvi, aquela do Paranaense, ó, demonstrativo, aquela do Paranaense, foi a mais interessante. Então, o A aqui é um pronome demonstrativo. Então, isso aí, é com isso aqui que a gente tem que tomar cuidado. Eu só coloquei aqui uma outra frase pra vocês perceberem a diferença, ó. Abraceio internamente. Ó, eu tenho aqui um pronome oblíquo, tá? Daqueles que eu acabei de mostrar pra vocês. Vê que eu tenho um O aqui e eu tenho aqui um outro O. Só que esse aqui já tá ligado ao verbo, né? Com o hífen, né? Então, abracei quem? Abracei alguém ali. Ele, né? Pelo O. Só pode ser um masculino, né? Abraceio internamente. Então, aqui é um pronome oblíquo que tá na função de objeto, de complemento do verbo, né? No caso, objeto direto. Agora, aqui, ó, já é um pronome demonstrativo. Então, estão vendo? O O tem horas que pode ser uma coisa e horas que pode ser outra. Então, tem que tomar cuidado com isso e tem que saber o sentido ali dentro daquela frase. Beleza? Mais uma telinha cheia para vocês. Pronomes indefinidos. Que são entregados na terceira pessoa do discurso. Quais são? A primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. De singular. Depois, nós, vós. Eles ou elas, né? Terceira pessoa do discurso. Tem, a gente tem o singular de plural. Então, os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga. Claro, porque o nome dele é indefinido. Então, é vaga, imprecisa. E também, assim como tem, nós temos os variáveis e os invariáveis. Que vão, lógico, vão variar em masculino, feminino, plural, singular, certo? Então, tem alguns aqui, tá? Algum, alguma, você pode ver que são palavras de teor indefinido, né? Então, algum, nenhuma. Se eu digo nenhuma, eu não defini uma quantidade. Por isso que a gente diz que é um pronome indefinido. Todas as pessoas, todas, todas, mas quantas? Duzentas, trezentas? Tá indefinido. Então, são palavrinhas indefinidas, tá? Quem? Quem saiu daqui? Não sei. Pronome indefinido, tá? Então, tudo isso, todas aquelas palavrinhas que deram sentido de vagueza, de imprecisão, pronomes indefinidos, tá? Nenhum vestido serviu na professora Nazaré. Eu não disse qual foi. Não disse qual vestido. Então, nenhum aqui é um pronome indefinido. Eu tinha até botar, aqui tinha outro nome, gente. Eu troquei, porque assim, vai que... Não me lembro qual era o nome que tinha. Vai que tem alguma menina ali, né? Com esse nome, vai ficar... Vai ficar chateada. Muitos alunos dessa escola foram quase ficados para a fase final do concurso. Tá? Muitos. Quantos? Não sei. Pronome indefinido. Beleza? Depois, pronome relativo. Agora, esse aqui, esse aqui aparece em todas as paradas de sucesso, tá? Em todos os podcasts, tá? Por aí tudo. O pronome relativo se refere a um termo já dito anteriormente na oração. Evitando a sua repetição. Esses termos, termos podem ser também palavras variáveis e invariáveis, que podem ser substantivo, adjetivo, pronome ou adverbio. Então, o pronome relativo, ele pode substituir qualquer uma dessas palavras aqui, tá? O substantivo, o substantivo, adjetivo, um outro pronome ou um adverbio, tá? Também variáveis e invariáveis, né? Então, quais são os pronomes relativos? O qual? A qual e os seus plurais. As quais, os quais, cujo, cuja, cujos, quantos, quantas, certo? E os invariáveis? Quem, que e onde? Logicamente, a gente nunca viu dizer quens, nem quês, nem ondas, né? Então, isso aqui também pra vocês. Não precisa ficar pensando se é variável ou invariável, porque automaticamente vocês já sabem. Olha aqui. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Os quais, a referência é aqui, aos temas, tá? Evitando a repetição, porque em vez de eu dizer assim, os temas, os temas de quais falamos são temas bastante complexos, né? Então, evitando a repetição. Então, aqui os quais referem aqui a tema. A gente pode dizer que é um elemento de coesão, tá? Que retoma o termo tema. Tive as férias que sonhava. O que faz referência ao substantivo férias, tá? Então, retomando aqui, é um elemento de coesão que retoma o substantivo férias. Captando tudinho? Depois a gente vai vendo a atividade, porque daí fica bem mais fácil, tá? E os interrogativos, finalmente. Os últimos pronomes. São palavras variáveis e invariáveis, empregadas para formular perguntas diretas e indiretas. Lógico, se eu digo que é interrogativo, é pra fazer interrogação, certo? Então, também temos os variáveis e temos os invariáveis, certo? Vocês veem aqui, ó, que temos a professora, mas já apareceu isso aqui lá, como pronome lá relativo. Claro, mas é na frase que vocês vão perceber. Se é relativo, se é interrogativo, certo? Aqui, quem estava com a Maria na festa? Uma oração interrogativa direta. Ou quem aqui, então, é um pronome interrogativo, porque está numa interrogativa, está numa pergunta. E numa pergunta direta. Por que que é direta? Porque eu estou com o ponto de interrogação aqui, tá? Ela queria saber o que teria acontecido com a Lavínia. Aqui eu não tenho o ponto de interrogação, mas é uma interrogativa. Indiretamente, a pessoa está querendo saber, está querendo uma resposta. Então, ela queria saber o que teria acontecido com a Lavínia. Então, esta é uma das funções, né, dos pronomes interrogativos. Vou ver se eu não botei mais. Ah, tá. Ah, tá. Isso aqui eu vou colocar depois da... Tem mais ali na colocação pronominal. Pessoal, então, assim, ó. Esses três pronomes, esses três pronomes, passados assim meio rapidinho, e depois vocês vão voltar e vão olhar para conhecê-los um pouquinho mais de perto, tá? Por que que eu tive que passá-los agora? Por que a gente vai falar de colocação pronominal? E não tem como eu falar de colocação pronominal sem falar um pouquinho antes sobre os pronomes, né? Aqui tem uma tirinha aqui, né? Olhe-me nos olhos e diga-me que nunca amou ninguém como ama a mim. Eu sei. Esses momentos, os beijos são sem palavras. Beije-me como nunca beijou alguém antes. Meu Deus do céu. Chocolatinho, né? Quem que não beija, né? Então, o que que é a colocação pronominal? Tá? Isso aqui também é top 10 no Enem, tá? É o quê? Nada mais do que a posição dos pronomes oblíquos, átomos, em relação ao verbo, tá? Aqueles pronomes mais fraquinhos, que a gente viu lá, que se ligam, né? Com o hífen, o verbo. Então, tem a ver com a colocação desses pronomes e no verbo. Então, são três tipos. Próplice, mesóplice e êmplice. Três nomes lindos que a Elô, quando casar, pode escolher um desse pra botar no nome da filhota. Tá bom, Elô? Então, já falei lá quais são os pronomes átomos, mas trouxe aqui um pouquinho de novo, tá? Pra lembrar agora aqui na colocação pronominal. Me, te, te, nos, vos, li, lhes, o, as, os, lo, lá. E os seus plurais ali, né? Esses pronomes aqui, como a gente viu, eles funcionam, né? Logicamente, só como complemento de verbo. Tá? Não como sujeito. E eles podem funcionar como objeto direto ou como objeto indireto. Vai depender do verbo. Certo? Se o verbo pede um objeto direto ou um objeto indireto, um complemento direto ou indireto, né? E aí, coloquei, né? Obedeço-me ou eu lhe obedeço. Né? Agora, você já sabe qual é a que tá certa. Sabe que é essa primeira aqui, porque eu já antecipei pra vocês que esses pronomes aqui, eles se ligam ao verbo por meio do item, tá? Então, vocês sabem que esta aqui é a correta. Na norma culta, normalmente, a gente começa com o pronome, né? A gente coloca o pronome na frente do verbo. Né? Então, deixa eu colocar aqui pra vocês. Mas esse pronome, que é com o hífen, ele só vai funcionar lá na sequência, né? do verbo. E a gente vai ver agora aqui como é que fica, né? Essas três questões, essas três, essas três classificações de colocação pronominal. A primeira delas é a pró, prótose. Prótose, podemos lembrar de pré, é tudo que vem antes, tá? Então, o que significa? A prótose é a colocação do pronome, eu abrigo o átomo antes do verbo, ó. Pré-verbo, pró-verbo, prótose, antes do verbo. Ela exige que haja, antes do verbo, o fator de atração do pronome átomo. A professora, o que que é isso? Né? Muito simples, tá? Quais são? Tem algumas palavras, gente, que fazem com que este pronome, ele venha pra frente do verbo. Dê uma olhadinha aqui. Por exemplo, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos e usar de verbos. Então, olha aqui. Aquilo me angustiava. Tá aqui o verbo, o pronome está começando, está aqui na frente do verbo. Isso é caso de prócris, tá? Tudo, ó, pronome indefinido. Lembra que a gente viu? Vago, vagueza, pronome indefinido. Tudo se transforma quando o verão chega, tá? Como eu tenho esse tudo aqui, eu não poderia botar aqui transforma-se com o item daí lá, né? Tudo transforma-se quando chega o verão. Não. Esse tudo aqui, ele puxa o pronome pra frente do verbo. Pronomes relativos, que foi aqueles que a gente viu que se refere a coisas que eu falei antes, que retomam termos, né? Na oração. Ó, a música que a deixa feliz tocou no rádio, ó. O que aqui é um pronome relativo que relaciona com o que? Com música, né? Então, o pronome que tá puxando a prótris aqui. O pronome pra frente do verbo, né? Então, a música que deixa ela feliz, ou que a deixa feliz, tocou no rádio. E advérbios que a gente costuma dizer, assim, ah, palavra negativa atrai o pronome pra frente do verbo. Mas é porque são advérbios. E a gente sabe que tem o não, o nunca, que são palavras negativas, mas são advérbios. Não é porque são palavras negativas, é porque são advérbios. Então, qualquer outro advérbio, tipo hoje, sempre, ontem, também vai atrair a prótris. Vai pedir prótris, ou seja, vai pedir o pronome à frente do verbo, tá? Por que que a gente diz isso? Ah, tá. Tem mais aqui umas senhoras aqui. Conjunção subordinativa também. O que que são as conjunções subordinativas? Lembra lá das orações subordinadas que são introduzidas por meio de conjunções? É, de finalidade, de tempo. É, então, ó, enquanto nós olhávamos, eu tenho aqui uma conjunção subordinativa temporal, ó, enquanto nós olhávamos, ficávamos em silêncio, tá? Orações exclamativas ou interrogativas com palavra antes do verbo, tá? Olha aqui. Senhor, me ajude, tá? Onde é que tá aqui? Eu tenho aqui a palavra, né? Senhor, me ajude. É uma exclamação? Então, o pronome veio antes do verbo, caso de prótris, tá? Prazo exclamativo, se fosse uma interrogativa também, o senhor me ajude, né? Seria também o caso de prótris. A preposição em, mais o gerúndio, sabe quando o verbo tá no gerúndio, né? Lembram das formas nominais? Infinitivo, gerúndio, particípio, né? Então, em casos de gerúndio, né? Que são os verbos terminados ali com N, D, O, e com a preposição em, também vem atrair o, a própria, tá? Em se, concordando com essa atitude, as circunstâncias mudam. Coloquei aqui algumas conjunções subordinativas, ó, depois que, até que, desde, sempre que, né? Tanto que aqui poderíamos trocar. Sempre que nos olhávamos, mal nos olhávamos, ficávamos no silêncio, quando nos olhávamos, você pode ver que eu posso ir trocando, mas com o mesmo sentido, né? Então, qualquer uma dessas que estivesse aqui, o pronome ia tá aqui, diante do verbo. Certo? Então, ainda estão aí, gente? Então, depois da próclise, então, vem a ênclise. A ênclise é, vamos dizer assim, que pra norma culta é o tipo padrão, certo? Que é a colocação do pronome depois do verbo. Aí, então, é que o verbo vai vir ligado pelo item, tá? Então, a ênclise pode ser considerada a colocação básica do pronome, pois obedece a sequência verbo-complemento. Neste caso, o pronome oblíquo atua como complemento do verbo. Isso aqui já tá claro pra vocês, pronome oblíquo é complemento de verbo, certo? Obedece a sequência verbo-complemento. Na língua portuguesa, a gente tem, né, aquela sequência padrão, sujeito, verbo e complemento, né? Só que, às vezes, a gente faz certas trocas. Começa, às vezes, pelo verbo, né? Faz certas trocas. E aqui, ó, então, a ênclise é a colocação básica do pronome. Então, olha aqui, exemplo. Levou-me ao desespero, tá? Aqui. Pronome ligado por... pelo item. Pronome átomo, né? Ligado pelo item. Isso aqui significa, como vocês já viram muitas vezes, que na língua portuguesa a gente não começa uma frase por este pronome. Me levou ao desespero. Na norma padrão, isso aí tá fora, tá? Então, a ênclise é quando vem o pronome depois do verbo e ligada pelo item. Amo-o muito. Deixou-me para trás. Esforçamos-nos para obter boas notas. Eu devo-lhe um favor, tá? Então, isso é a casa de ênclise. Então, próclise, pronome antes do verbo, ênclise, pronome depois do verbo, tá? Temos umas formas especiais, pessoal, que vocês também já conhecem, né? Que é aqueles verbos terminados em R, S ou Z, a gente... seguidos, né? De O, do pronome O, A, O, As. Vocês sabem que a gente faz, né? Uma... Uma... Apesar de parecer estranho, mas olha aqui, ó. O fazer mais O. Fica fazê-lo, né? Aqui, tranquilo, né? A gente... Isso aqui é comum para a gente. Ah, eu vou fazê-lo hoje, né? Vou trazê-lo, enfim. Agora, olha aqui. Fiz mais A. Fila. Parece estranho, né? Mas é como se faz a questão do pronome, ó. Ó, então, fiz, né? Tira o Z e o Z substituído aqui pelo L, ó. Fila. Ah, fila com prazer. Fizeste tal coisa para mim? Fila com prazer. Estranho, né? Mas é o correto, tá? Quando o verbo termina com o som nasal, aquele som de ã, né? O pronome assume as formas do... Lógico, ó. Dão mais O. Dão O pra ele. Vão lá e dão O pra ele. Não. Vai trocar aqui, né? Ó, dão no. Vamos colocar um Nzinho, né? Junto para unir com o pronome, tá? Tem, a, tem, na, vem o verbo. E o pronome aqui vai ganhar o N, né? Pra fazer a junção aqui, pra não ficar... Isso até por uma questão, às vezes, de sonoridade, né? Vai ficar tem, a. Ia ficar meio complicado. Então, tem, né? Certo? Gente, tanta coisa, e agora a professora vem me dizer que tem casos de prófise e ênfase facultativa. Tem. Tem, ao mesmo tempo que tem as regras, pessoal, tem aqueles casos que tanto faz. Aí, isso aí acaba facilitando pra vocês. E por que que isso acontece, às vezes? Por que que tem isso na língua portuguesa? Por uma questão de eufonia. O que que é uma eufonia? Às vezes, não soa tão bem numa forma, aí procura-se outra que venha a soar melhor, tá? Mas, de qualquer forma, as duas ficam sendo válidas. As duas são aceitas na norma culta, tá? Quando que eu posso usar tanto a prófise quanto a ênfase? É caso facultativo. Quando houver pronomes retos. Agora, vocês já sabem quais são os pronomes retos. Eu, tu, ele, ela, enfim. Ela me ama muito. Ó, eu tenho o pronome reto aqui. Eu posso colocar, ela me ama, um caso de prófise. Ou, ela ama-me muito, tá? Então, tanto faz um outro. Por quê? Por conta do pronome do caso reto. Se aparecer o sujeito claro dentro da frase, o sujeito tá ali explícito, né? Joana nos ajudou ontem. Joana ajudou-nos ontem. Tá aqui o nome sujeito explícito. Eu posso usar tanto a prófise quanto a ênfase, ok? Se houver uma preposição para, mais um infinitivo. O verbo no infinitivo é aquele verbo que não tá reflexionado, né? Comer, correr, limitar, né? Então, também posso usar um ou outro. Fiz isso para o ajudar. Fiz isso para ajudá-lo. Embora que se diz, né, que é por questão de eufonia, né? Aqui pode ser os dois, mas na minha opinião parece que ajudá-lo soa melhor do que para o ajudar, né? Fiz isso para o ajudar. Fiz isso para ajudá-lo. Na minha opinião, para ajudá-lo soa melhor do que para o ajudar. Mas na gramática aceita-se os dois como sendo da norma culta, tá? Porque tem aqui o verbo no infinitivo e a preposição para, tá? Então, eu posso usar um ou o outro. Quando houver um verbo no infinitivo não flexionado, né? Mesmo com uma palavra negativa. O que que é isso? A gente viu que palavra negativa vai fazer prócrise. Vai puxar o pronome para frente do verbo, tá? Mas aqui, neste caso, se eu tiver um infinitivo não flexionado. O que que é o infinitivo não flexionado? Isso aqui, ó. O verbo aborrecer não tá flexionado. Não tá aborrecendo, aborreceu, né? Então, eu tenho aqui, ó. Eu posso usar os dois. Não sair afim de não o aborrecer. Não sair afim de não aborrecê-lo. Porque a gente viu lá que pela regra, quando eu tenho um adverbo aqui, né? No caso, eu tenho esse não aqui que é um adverbo negativo. Lá na prócrise eu falei para vocês que quando eu tenho uma negativa aqui, um adverbo, isso vai puxar o pronome para frente do verbo. Eu falei isso lá para vocês. Que é caso de prócrise, certo? Mas agora aí vem a gramática e diz que se tiver um verbo no infinitivo não flexionado, eu posso usar assim ou posso usar assim, apesar do não aqui. Então, a fim de não aborrecê-lo também está correto, certo? E o último é pouco usado, mas vocês têm que saber que ele existe também. Hoje quase não se usa mais, né? A questão da mesópolis, que é a colocação do pronome, o abrigo, o átomo, no meio do verbo, tá? Ela exige que o verbo esteja flexionado no futuro do presente. Farei, comerei, correrei, passarei no Enem, certo? Ou no futuro do presente. Faria, correria, comeria. Então, quando eu tenho um verbo nesses tempos verbais, eu vou usar prócise. O que que é? É o pronome ali no meio do verbo. Ajudar-te-ei quando puder. O futuro do presente. É como se eu dissesse, te ajudarei, né? Te ajudarei. Mas a norma culta pede a mesópolis. Ajudar-te-ei. Ninguém mais fala assim, tá? Onde se usa isso? Às vezes no convite de casamento, realizar-se-á, né? Na norma, mesmo na norma culta, já pode não estar se usando mais essa mesópolis, essa colocação verbal, né? Pronominal, tá? Aqui, ó. Ter-se-ia mais eficiente, tornar-se-ia mais eficiente se procrastinar-se menos. Futuro do pretérito. Se tornaria, tornar-se-ia, né? Uma observação aqui. Se na frase for apresentado um fator de próclise, que é o pronome na frente do verbo, né? E outro de mesópolis, que, ou seja, aparecer um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, né? O pronome vai ficar antes do verbo. Vai ficar um caso aqui de próclise no caso, ó. Aqui eu tenho, perdoarei, que o verbo tá no futuro do presente. Eu disse pra vocês que é crase, que é mesópolis, né? Mas, aqui, ó. Esse fator de próclise, né? Onde é que tá? O não aqui, a palavra negativa. Então, anula a mesópolis. Vai ficar, vou usar o pronome aqui na frente do verbo e pronto. Amanhã, eu tenho aqui um adverbo que pede próclise. Então, eu tenho aqui um verbo que pede ênclise, mas tem uma palavra aqui, um adverbo, né? Que pede próclise. Então, vai prevalecer a próclise. Ou seja, o pronome deve ficar na frente do verbo, tá? Tô colocando isso pra vocês, que é coisa que cai no Enem, né, gente? Senão, não traria, eu juro pra vocês. Mas eu não posso deixar vocês ignorantes quanto a isso. Agora, então, alguma pergunta, pessoal? Calma, me disse o povo que tá aí ainda, Heloísa. Acho que estamos ainda. Como acha? Olha aí. Gente, já estamos quase na hora. Quem é que vem depois? Não, dá pra gente ir, né? Ainda não. Gente, olha aqui, ó. Enem 2021. Vamos ver como é que isso fica nas questões do Enem? Vocês vão ver que aquilo que passou ali, que eu passei pra vocês, aquilo ali, agora, isso aqui vai ficar bem mais fácil, bem mais claro. Vocês vão ver como é que isso realmente é cobrado. É só ficar atento, tá? O nome próprio, o seu nome define o seu destino? O seu nome define o seu destino, será? O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social. E, por isso, é um dado essencial na sua vida. Diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, e é o autor do livro Nome Próprio. Mas não dá pra dizer que ele conduz a um destino específico. De acordo com o Martins, aqui eu coloquei isso aqui, gente, eu cortei um pouquinho da questão, porque ela era muito grande. O Enem trabalha com esses textos grandes, às vezes, pra fazer uma questão bem pequenininha, né? Isso aqui, vocês sabem que esse elemento, quando aparece, é que alguma coisa foi cortada no texto, tá? De acordo com o Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual, na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome, no casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do marido, né? O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Vamos ver o que é que eles pediram nessa questão. Ó, vocês veem que eles sempre dão umas pistas, né? Eles estão dizendo aqui, o pronome funciona, o pronome funciona, o pronome funciona no texto como elemento de coesão referencial. Coesão referencial, por quê? Ele está referindo alguma coisa no texto, né? Auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em. Seu nome define o seu destino? Será que o seu aqui está substituindo o nome nome lá? Provavelmente não, porque o nome está aqui. Então, essa não poderia. Ele está, no caso, ele não está substituindo. Ele está acompanhando. É você quem constrói a sua identidade? Sua, aqui está se referindo a você, né? Sua identidade, você não está referindo ao nome, certo? Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. Será que esse que está retomando o nome nome lá? Não, ó. Existe um processo que. Que aqui é um pronome relativo que está retomando isso aqui, ó. Um processo. Então, não está retomando o nome nome. Você toma posse do nome que lhe foi dado. Eu já tenho o nome aqui. Então, esse lhe não está retomando, né? O qual foi dado, né? Não ficar brigando com ele. Está aqui. Ó. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com o nome. Como não ia repetir para não ficar repetido? Ou ele está retomando o nome, certo? Então, por isso... Gente, vocês veem como é fácil daí a questão. Na minha opinião, é só prestar bastante atenção, analisar ali. Isso aqui refere ali e tal. Essa aqui é uma questão que foi muito fácil, tá? Vocês olhando bem o texto lá, não tinha como colocar uma outra questão, tá? 2016, apesar de... Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa. Não por causa de, mas apesar de. Ponto. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Gentileza, bom humor, inteligência, simpatia. Tudo isso a gente tem em estoque na hora em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la, tá? Os defeitos ficam guardadinhos nos primeiros dias. Só então, com a convivência, vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a dia. Você, então, descobre que ele não é apenas gentil e doce, mas também tremendo e casca grossa quando trata os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que passa 20 dias por meio de TPM. E ele ronca. E ela diz palavrão demais. E que ele é supersticioso por bobagem. E que ela enjoa na estrada. E que ele não gosta de criança. E que ela não gosta de cachorro. E agora? Agora, convoquem o amor para resolver essa empresa. Vamos ver o que é que eles pediram. Olha a questão do pronome como elemento de coesão, tá? Há elementos de coesão que retomam informações do texto e outros que as antecipam. Então, os pronomes, eles podem retomar coisas, que já foram faladas no texto, mas eles podem falar de coisas que ainda não aconteceram. Ele antecipa algo que ele vai falar ainda, tá? Nos trechos, o elemento de coesão sublinhado que antecipa uma informação do texto é Gostar daquilo que é gostável é fácil. Aqui está pedindo que antecipa, tá? Então, vamos ver. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Daquilo, o quê? Será que está antes ou está depois? É fácil. Gentileza, bom humor. Então, aqui o daquilo está antecipando uma informação do texto que está aqui. Tudo isso a gente tem em estoque, ou tudo isso aqui está falando de novo disso aqui. Então, falando de algo que já foi. Então, aquela ali é a questão certa. Na hora em que conhece uma pessoa, estoque na hora em que, na hora, na qual hora. Então, esse que está se referindo à hora. Resolve conquistá-la. O conquistá-la aqui está falando da pessoa, certo? De algo que já passou do texto, né? A pessoa aqui. Para resolver essa encrenca aqui no final. Agora, convoquem o amor para resolver essa encrenca. Qual é a encrenca? Esse essa aqui está falando a tudo que foi falado antes. Então, algo que já passou. Então, a questão certa é a A. Daquilo que vai antecipar uma informação. Qual é a informação? Isso que vai vir em seguida. Certo? Viram como, olhando os pronomes, parece que é tudo bem complicado. Mas quando chega na... Da questão é fácil? Felizmente, minha gente. Outro do Enem aqui. Vamos massacrá-los. Vamos. Vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes vamos acertar o pronome. Aqui vocês já viram o que está errado, né? Vamos massacrá-los. Certinho. Vamos arrasar eles. Eles a gente viu que só funciona. Aqui está como complemento do verbo. E eu usei o eles aqui. Eles usaram, né? Eles é pronome pessoal que só funciona como sujeito. Então, pela tirinha, vocês já viram que alguma coisa ali não soa bem. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto. Aqui, eles é um pronome pessoal do caso reto. Em vez do oblíquo, que seria o caso de complemento do verbo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado. Pois, contraria o uso previsto para o registro da língua oral? Não, na língua oral a gente pode usar, não tem um uso previsto para a língua oral. Tem para formal, para culta, mas não tem para oral, né? Para oral ali, falada ali, né? Contraria a marcação das funções simpáticas do sujeito e do objeto. Quando eu digo que eles é pronome pessoal que eu uso, é pessoal do caso reto, e que eu uso na função desse jeito, tá? E que o oblíquo eu uso na função de objeto, tá aqui, ó. Contraria a marcação das funções simpáticas. O que é a função simpática? É a função da palavra na frase. Então, tem função simpática do sujeito e função simpática de objeto. Então, é essa aqui. Que está contrariando a marcação. A que deveria, vamos arrasá-los. Assim como foi usado aqui, tá? Bem fácil, estão vendo como é fácil? Gera inadequação na concordância com o verbo? Não. Vamos e eles. Concordância está certa. O que está errado mesmo é a questão da adequação do pronome, né? Gera ambiguidade na leitura do texto? Ali não tem nada de ambiguidade, né? Apresenta dupla marcação de sujeito? Não. Não temos dois sujeitos aqui. Vamos, nós. E aqui não fica marcado o sujeito. É o complemento do verbo, né? Então, só pode ser aquela linha. Gente, eu não sei até que horas que é a minha aula. Calam, e alô? Oito e meia. Ah, tá. Beleza. SOS português. Tá? Também do Enem. Por que os pronomes oblíquos têm esse nome? Quais as regras para utilizá-los? As expressões pronome oblíquo, pronome reato, são vindas, oriundas, lá do latim. De casos oblíquos e casos rectos. Você sabe que a nossa língua tem uma certa origem lá do latim, né? Essas formas eram usadas para classificar as palavras de acordo com a função sintática. Quando estavam como sujeito, pertenciam ao caso reto. Tá? Se exerciam outra função, exceto advocativo, eram relacionadas ao caso oblíquo. Pois um dos sentidos da palavra oblíquo é não é direito ou reto. Então, tem o pronome reto, que é aquele certinho lá no início. E o oblíquo é aquele que já vem atravessado lá depois, né? Então, os pronomes pessoais da língua portuguesa seguem o mesmo padrão. Tá? Que desempenham a função de sujeito, que estão aqui. São os do caso reto e os que normalmente têm a função de complemento do verbo, que a gente já viu aqui. Vocês sabem quais são, que são os do caso oblíquo. Tá? Então, aqui já o enunciado já dá pistas para vocês, né? Na descrição dos pronomes, estão implícitas, escondidinhas, né? Regras de utilização adequadas para situações que exigem linguagem formal. A estrutura que está de acordo com as regras apresentadas no texto, ou seja, na língua formal, né? Na língua padrão, é... Eu observei ela... Eu, aqui eu tenho o sujeito, aqui ela é complemento. Então, aqui teria que ser um sujeito oblíquo, tá? Então, um sujeito oblíquo, um pronome oblíquo, né? Esta não é. Tá? Eu a vi no quarto. Ó, eu a vi. Essa aqui, tá? Bom, já vamos colocar ali para vocês, né? Ó, eu, aqui é um caso... Ó, vi, tá aqui o verbo, não tem nada aqui, ó. Eu a vi no quarto, eu tenho aqui um caso de prócrise, certo? Traga a pintura para eu. Eu, na função de objeto, né? Não funciona, teria para mim, né? Traga a pintura para eu pintar, certo? Agora, este acordo é entre eu e você. Então, a correta ali. Aqui, lembra, né? Entre mim e você, né? Certo? Então, a que está de acordo ali é eu a vi no quarto. Gente, essas questões são muito fáceis. Tomara que caia, né? Algumas questões dessas assim simples para vocês. Agora aqui, 2019. O uso do pronome átomo no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Esse texto aparece muito, gente, até lá em literatura. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do meu ato sobido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro, tá? A questão que eles colocaram foi Iniciar a frase com o pronome átomo só é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala das personagens. Quem falou isso, no caso aqui, né? Foi o Domingo Segala que escreveu essa gramática ali. Tá? Então, comparando a explicação dada pelos autores, pelo autor, seria, né? Sobre essa regra, pode afirmar que aqui tinha dois autores, na verdade. Aqui, ó, até o Enem traz falhinhas, minha gente, ó. Tá? É o Sagala e tem um outro autor aqui junto com ele. Então, aqui ele diz, né? Iniciar a frase com o pronome átomo só é lícito na conversação familiar. O que ele tá dizendo? Que na norma culta não se inicia, né? Então, ele tá dizendo o quê? Essa aqui é pra norma culta. E essa aqui é na conversação familiar, tá? Então, comparando a explicação dada sobre essa regra, pode afirmar que ambos condenam essa regra gramatical? Se ele tá dizendo que ele expusar na... Ele não tá condenando, certo? Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Não é o que tá entendido aqui no enunciado, né? Criticam a presença de regras na gramática? Se eles são gramáticos, escreveram gramática? Isso aqui, jeito nenhum. Afirmam que não há regras para o uso do pronome? Não. Se ele é gramático, se ele tá dizendo que aqui é lícito e tal, ele tá afirmando que tem uma outra regra. Então, essa aqui também não é. O que a gente pode dizer é que, se ele diz que é lícito usar na conversação familiar, ele tá relativizando a regra gramatical, né? Nesse uso do pronome. Tá dizendo que na familiar pode usar sim, na culta tem uma outra forma. Então, eles relativizam. Ou seja, dependendo do contexto, pode-se usar um ou outro exigido em outros contextos. Certo? Pessoal, eu tenho mais algumas aqui muito boas. Daí eu vou passar e vocês fazem, ó, 2011. Tudo sobre colocação pronominal. Aí vocês fazem. Tem o... Todas elas têm o gabarito ali. Tá? É que eu coloquei bastante. Eu coloquei até uma da Foveste aqui, que também tem bem a ver com o conteúdo, né? Aqui no final tem algum desafio aqui para vocês também. Está tudo com... Estão todas com os... Opa! Tá? Estão todas ali com os gabaritos para vocês. Deixa eu ver quantos tem aí ainda. Ah, tá. Ainda estão. Tá, Bruno Perondi, a Elô, a Letícia, Chayane, Denise, Ricardo, Mais 13 pessoas. Natália. O Cauã. Gente, perguntas? Vocês nunca perguntam nada, né? Quem é que vem agora? A profe de redação, né? Ó, tudo isso aí também auxilia vocês lá na escrita da redação. Tá? Na... Na... Justamente hoje eu vou trabalhar com eles a coesão e a coerência. Ah, isso! É! Ó, a Fran já está ali, ó! Sim. Mas quem é essa aluna? É a Fran.